Música Olá, boa tarde, esta é a hora da Zeta News. Segunda-feira, 27 de junho de 2011, balanços das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual de São Paulo mostram que caiu o número de mortes nas rodovias durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Foram registradas duas mortes nas estradas federais que cortam São Paulo durante o feriado de Corpus Christi. No ano passado, foram seis, o que representa uma redução de quase 67%. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as duas mortes foram decorrentes de atropelamentos. Um deles aconteceu na Via Dutra e o outro na Regis Bittencourt. Este ano, foram registrados dois acidentes a mais que em 2010, em um total de 147. Foram autuados por infração 3.142 motoristas. 11 foram presos por embriaguez. Nas estradas estaduais, apesar do aumento do número de acidentes, houve menos mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foram registrados 1.302 acidentes, cerca de 50 a mais do que no ano passado. As mortes, porém, caíram de 53 em 2010 para 35 este ano, uma redução de 39%. Foi enterrado na manhã de hoje, no cemitério do Morumbi, em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Políticos de diversos partidos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra e os senadores Eduardo Suplicy, do PT, e Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, compareceram à cerimônia. Paulo Renato tinha 65 anos. Ele morreu na noite do último sábado, em um resort de São Roque, no interior de São Paulo, vítima de um infarto fulminante. Paulo Renato foi um dos fundadores do PSDB e criou, quando esteve à frente do Ministério da Educação, no governo FHC, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o Enad, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Paulo Renato deixa três filhos e seis netos. O presidente Dilma Rousseff comemora a escolha do ex-ministro José Graziano para a diretoria-geral da FAO, órgão da ONU, voltado para a agricultura e a alimentação. Em seu programa semanal de rádio, a presidente disse que recebeu a notícia com enorme satisfação e que o resultado da eleição mostra o reconhecimento da comunidade internacional perante as transformações socioeconômicas em curso no país. Essa é a primeira vez que um brasileiro é eleito para a direção de uma das instituições mais importantes da ONU. O engenheiro agrônomo José Graziano da Silva, de 61 anos de idade, vai comoderações de combate à fome no mundo. Ele é o novo diretor-geral da FAO, o órgão das Nações Unidas, que cuida de alimentação e agricultura. As eleições foram realizadas neste domingo em Roma, na Itália. Em votação de segundo turno, o brasileiro obteve 92 votos e derrotou o espanhol Miguel Ângel Moratinos por 4 votos de diferença. Ele vai suceder o senegalês Jacques Dioff, que ocupou o cargo de diretor-geral durante 17 anos. O mandato dele vai de 1º de janeiro de 2012 a 31 de julho de 2015. Graziano, que ocupa o cargo de diretor-regional da FAO desde março de 2006, foi ministro da Segurança Alimentar e do Combate à Fome, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Na pasta, o agrônomo e economista foi coordenador da elaboração do programa Fome Zero. Parada Gay de São Paulo bate novo recorde. Segundo os organizadores, mais de 4 milhões de pessoas participaram do evento este ano. 700 mil pessoas a mais que em 2010. Mesmo com atraso e debaixo de chuva, a 15ª edição da Parada do Orgulho LGBT bateu novo recorde de público, segundo os organizadores. O evento que tomou conta da Avenida Paulista e da Rua da Consolação começou com uma valsa diferente, uma mixagem de Danube Azul. O último trio deixou a avenida por volta das 6h30 da tarde. Neste ano, o tema foi amai-vos uns aos outros, basta de homofobia. Segundo a polícia militar, houve apenas uma ocorrência de furto e três de posse de drogas. O frio chegou com força a São Paulo, a temperatura caiu 9 graus nas últimas 24 horas. E o paulistano deve se preparar, porque o frio durante a madrugada também será intenso. A mínima prevista é de 4 graus e há risco de geada ao amanhecer. Saiba como fica o tempo em São Paulo até sexta-feira. A terça-feira pode amanhecer congeada e muito frio, mínima de 4 graus. No decorrer do dia, o sol brilha forte, mas a temperatura não passa dos 17 graus. No fim de tarde, a nebulosidade aumenta. Quarta-feira de sol entre nuvens, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Uma nova frente fria se aproxima do litoral paulista na quinta-feira. As nuvens aumentam durante o dia. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Na sexta, o sol aparece entre muitas nuvens. Em alguns períodos, o céu fica totalmente encoberto. Chove a qualquer hora, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Levantamento mostra que 45% dos acessos à internet feitos no Brasil acontecem em lan houses. O dado é do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Isso significa que mais de 32 milhões de brasileiros precisam ir a uma lan house para ter acesso à rede mundial de computadores. Os usuários são, na maioria, jovens com idade entre 14 e 24 anos, que possuem renda pessoal mensal de até R$ 1.200,00 e que trabalham ou estudam. Eles desembolsam, segundo o levantamento, em média, R$ 2,00 por hora de uso da internet nesses locais.